Eu queria dar os parabéns para a Gabi e todas as meninas que tiveram a iniciativa disso. Eu acho que mais do que se sentir representada, eu acho que é um movimento para servir de exemplo, é um movimento para fazer com que as mulheres tenham coragem de acabar com esse tipo de tolerância. Eu acho que a gente vive num país tão intolerante para coisas insignificantes. E a mulher tem sido tolerante com várias coisas em vários momentos e eu acho que esse tipo de coisa não dava mais para se tolerar. Mas não é só dentro do futebol, é em vários outros setores que talvez a gente não viva e que talvez esse movimento possa fazer com que outras mulheres se unam e deixem de ser tão tolerantes com coisas que não dá mais para aguentar. Eu acho que é o mínimo que a mulher tem que ter, é o direito de fazer o que quer, exercer a função que quer. A gente escuta muito nas questões de mimimi, porque é muito mimimi, porque reclama de tudo, porque é isso, porque é aquilo. Mas é realmente, para falar o português bem claro, um saco insuportável ter que aceitar certas coisas ou ser tolerante com certas coisas para evitar certo tipo de atitude. Então, eu acho que esse movimento é um movimento muito bacana para servir de exemplo. Espero que as mulheres tomem mais coragem, que se posicionem mais. A questão da omissão, eu acho que também é muito importante. Eu acho que agora é fazer com que o torcedor que está do lado não seja omisso, porque pode ser uma hora a mãe, a irmã, a esposa, a sobrinha, a filhada. Quando não é com a gente, não atinge a gente. Só atinge a gente quando a pessoa está próxima. Então, eu espero que essa questão da omissão também, que ela comece a mudar. Muito bacana essa questão do juizado, de ir dentro dos estádios, de acabar com a omissão de quem tem que coagir esse tipo de coisa e, mais do que nunca, deixar a mulher trabalhar. Que situação desagradável. Eu ouvi a Gabi agora falar que, de vez em quando, passam a mão, a gente nem sabe de onde veio e de onde vem. Vocês, às vezes, não percebem. Quer dizer, olha a tolerância da mulher, está ali, quer dizer, exercendo a sua função, extremamente profissional, ainda tendo... Quer dizer, é um grande absurdo.